Olá Holanda, aqui é do Carioca TV, da Idade Olímpica do Rio de Janeiro. Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos, sou carioca e adoro muito praticar esporte e ir para a praia. Adoro futebol, I love you. Meu nome é Igor Lopes, tenho 15 anos, gosto de futebol. Marta, para mim, representa o futebol feminino. As meninas volem cada vez o futebol feminino e a Marta foi a inspiração dela. Marta, handig en slim, 3-1, sneller, behendiger en ook nog keen. Ela é a ganhadora de 5 prêmios de melhor do mundo e já está na história, marcado na história do Brasil. A gente lembra de um, faz um pouco tempo, mas a gente lembra de um gol que ficou muito marcado na Marta, que pode ser até comparado com o do Maradona. Foi um gol que ela, no meio de campo, saiu de branco todo mundo e pelo simples toque no gol, fez gol de letra. Para mim, a Marta é o Messi, mas no modo feminino. Eu acho que no futebol masculino tem muita faminha de caicá. O Neymar é um, mudou até um pouco agora, mas muitos jogadores têm essa fama de caicá. E o futebol feminino não tem isso, é caiu, levantou, caiu, levantou. Isso é um estilo bom de jogo. Não é isso, tem que jogar, bola para cima. A torcida quer ver o jogo, não quer ver jogador caindo chorando no chão. A herhada da final da Atena, quando a América vinha na perdão, que o Brasil ainda está no tempo. Como pode ser, a Brasília luta com raça para tentar ganhar o ouro olímpico. E acredito que a Marta vai comandar o ouro do Brasil nesse ano. Eu queria dizer que o resultado de 2008 não vai se repetir. Agora está dentro de casa, agora é a nossa hora, agora que vai acontecer, agora é a medalha de ouro, agora que o Brasil vai ganhar. Obrigado. Obrigado.